Boa surpresa! Vocês devem eliminar todos os soldados inimigos. Se inscreva no canal. Estamos na liderança agora, soldados. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, é o primeiro do topo! Vamos nele! Mais fácil! Acabou pra mim! Ajuda! Vem! Pegue esse kit médico! Merda! Me ajudem! Atingido! Porra! Médico! 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 Por favor! Lógico, ganhamos! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Socorro! Fui atingido! Fui atingido! Isso é pra você! Que te mete? Fui atingido! Eu vou morrer! Eu preciso de ajuda! Eu vou morrer! Vamos, eu vou errar vocês! Mas para retirar todos osados!